Bom dia pessoal, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim, sou o Marcílio Fernandes do canal Criações Fernandes E hoje vou estar trazendo mais um vídeo para vocês Vou estar mostrando meu pé de manga, o quanto ele está bonito, como vocês podem ver Tem bastante mangas, bastante mangas, está bem carregado Agora esse mês é o mês das mangas, mês de novembro, aqui no sertão paraibano É o mês das mangas, tem bastante mangas, os pés de mangas carregaram bastante E é muito bom, é um fruto muito gostoso, no qual eu gosto muito Tenho certeza que quase todos gostam de manga Essa manga aqui é a manga pouquinho, ela fica desse tamanho mesmo Não cresce muito, ela não cresce muito E já está quase de vez, já está quase perto de fazer a colheita Tem bastante mangas, está bem bonito, graças a Deus Já tinha feito outro vídeo mostrando aqui para vocês Mas eu tinha mostrado ele colocando mangas fora de época, no tempo certo Mas agora eu estou mostrando para vocês que ele está colocando mangas aqui no tempo certo O mês de novembro, geralmente o mês de novembro é o mês que coloca mangas Ele está bem carregado de mangas, graças a Deus Tem bastante mangas, está bem bonito Aí nesse tempo, nesse mês de novembro para dezembro Aí as mangas começam a madrusser Essa manga aqui é pequena, mas é muito saborosa, muito gostosa Boa para fazer sucos, para comer, é muito bom Isso aqui está quase boa de tirar, está ficando bem de vez Quando elas começam a ficar de vez, começam a madrusser O passarinho já começa a atacar Tem uma lá em cima, não sei se dá para vocês verem Que o passarinho já está furando Acho que não dá para ver direito, mas o passarinho já está começando a furar Está ficando madura E aqui embaixo eu vi uma que ela já está madrussendo Está começando a madrusser Tirar ela aqui Ela já está madrussendo Já está madrussendo Então vou tirar ela e vou estar levando ela É a primeira A primeira manga De 2020 É isso Está colhendo aqui Também está levando Beleza Pessoal, se você ainda não é inscrito no Criações Fernandes Se inscreve Deixe aquele joinha Beleza Compartilhe com seus amigos É isso aí Não esquece de deixar aquele joinha Beleza Compartilhe aí com seus amigos E assista aí os vídeos do Criações Fernandes Beleza A gente vai estar trazendo mais vídeos legais aí para vocês Também toca o sininho de notificações Que assim que sair vídeo novo do Criações Fernandes Vocês vão estar sabendo Vai chegar notificações até vocês Beleza É isso aí Um abraço para todos vocês que seguem o Criações Fernandes Tchau 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 Tchau